Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2034 de hoje. Ainda tem 19 de julho de 2012, vamos ao processo. Mal atendimento, tem limite. Suspensa a venda de mil celular. Na sessão ataque, Vasco vence e Flamengo tá no gol fechando. Na sessão de André, a avenida vazio, tudo muda hoje. Inverno fraco, pesquisas fortes, você vai saber logo mais ao longo do jornal. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com a notícia do site do Fuxico e com a piadinha do dia, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias de cabo de um dia, o Jornal André Amorim está lá pra você. O Jornal André Amorim está lá pra você. Técnica 1, atendimento. De segunda a sexta, às dez às seis à tarde. Técnica 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, 13h30, 7h30 da noite e domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espurais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra faz bem. Quer conhecer dois? Ele está aqui na terra. A aposta de 4 a 0. É o argentino e o negão assistindo o jogo da Argentina. Até que o argentino, muito confiante no seu time, disse... Quer fazer uma aposta? Aposta? Claro, claro, disse o negão. O argentino pensativo não pensou em nada. Até que o negão disse... Já sei! Se a Argentina perder, eu me ferro. Se eu te perder, eu te dou 100 reais. O argentino, sabendo que não ia perder, aceitou. Ao final do jogo, a Argentina perde por 4 a 0. Então, disse o negão... Agora que você perdeu por 4 a 0, fica de 4 aí. As notícias, por favor. Includes a talk over bed. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais dente do dia. Mal atendimento, tem limite. Suspensa a venda de linha de celular. Anatel proíbe comercialização de novos chips. No Rio, a TIM é punida. Oi, e claro, também precisam melhorar a rede. Detalhes na página 19 de o dia. No caderno automania, a minicúper SQP mostra toda a disposição de um esportivo pequeno e cheio de charme. Inverno fraco, descontos fortes. Demora na chegada do frio, fez encalhar as roupas quentes nas lojas que correm atrás do consumidor com descontos que passam de 70%. O dia encontrou jaquetas de velhinho de 160 por 30 reais. Detalhes na página 3 do dia. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, pai e madrasta são acusados de matar criança em Jacarepaguá. Na página 22 da sessão Economia, aposentados já pressionam o governo por um reajuste de 7,35%. Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro, o metrô cria cartão de integração para evitar fraude mostrada pelo o dia. Na sessão Ataque, Vasco vence e Flamengo dá novo vexame. Vasca e Mufagner festeja gol. Gigante da colina bate o São Paulo por 1 a 0. E Rubro Neiro perde para o Corinthians. 3 a 0. Fogão fica no 0 a 0 com o Santos. Detalhes entre as páginas 32 e 36 da sessão Ataque. Na sessão no dia D, Avenida Brasil. Tudo muda hoje. Chegou o capítulo 100, em que Carminha vai desmascar a Nina e uma reviravolta mudará a trama. Detalhes na página 46 do dia. Bom, antes das notícias do site Ofuxico, recorte o símbolo que está na página, na capa de O Dia, no caso, né? E com mais 9,90, troque pelo livro na semana. É a promoção Clube do Livro. Confira os passos de toque e o regulamento nessa edição. Na próxima quinta, mais um livro para você. Não perca. Promoção Clube do Livro no seu jornal dia. Como o Rio gosta de ler. E agora, as notícias do site Ofuxico. Diego Montes está encantando o público feminino em Rebeldes. O ator é afiliado de Silvio Santos e filho de Wagner Montes. Ele chegou de mansinho na segunda temporada de Rebelde. E tem mostrado todo o seu talento na segunda temporada da novelinha Tim que custou o Brasil. Diego Montes, o intérprete do personagem Murilo, ficou reprovado nos testes da primeira temporada de Rebelde. E agora é um dos queridinhos do público nesta segunda temporada. O ator é afiliado de ninguém menos que Silvio Santos e voltou a morar na casa dos pais para ficar mais perto dos testes da Record. O ator conversou com Ofuxico sobre o seu personagem Murilo. Eu gosto de dizer que o Murilo é um personagem a muitas pessoas... Ou melhor, é uma homenagem a muitas pessoas que eu conheço. Ele seria o típico feminino de papai se não fosse sua personalidade e o gênio ainda mais forte. É um garoto muito inteligente. Muito maduro para a idade que sabe bem o que quer e corre atrás do que deseja. Junto com o sucesso veio a sede do público. Principalmente o feminino que aumentou bastante depois do personagem de destaque na novela. O assédio aumentou muito. O carinho das fãs tem sido incrível. Elas são minhas grandes companheiras do Twitter. Confesso que no início até me assustei com tanto amor. Mas depois de um tempo fui acostumando. E agora eu adoro, declarou. Além do sucesso do público, o jovem teve de se acostumar com os fotógrafos e com a mídia em geral. Diego foi apontado com uma fé de Lua Blanco, a Roberta da Lovela, mas desmentiu que os dois estejam juntos. Isso foi do ato dos grandes. Eu e a Lua somos amigos inseparáveis. Temos nosso melhor amigo em comum. Então acabamos nos conhecendo cada vez mais e temos muitas coisas em comum. Além de uma amizade intensa, tenho pela Lua uma admiração gigante pela artista incrível que ela é. E a pessoa magnífica com os pés no chão e um coração gigante. O ato desfeito, Diego respondeu também a pergunta que todas as fãs estão loucas para saber. Afinal, será que ele está solteiro? Estou solteiro. Enrolado talvez, mas solteiro. Desconversou o colhido às adolescentes, disse. Musa da mocidade capricha na sensualidade em ensaio. Ana Paula Evangelista é musa de Escola de Sama Carioca. A Ana Paula Evangelista apareceu lindona nas fotos do catálogo da nova coleção do estilista, essa é o Alexandre. A musa da Escola de Sama Carioca, uma cidade independente de Padre Miguel, pousou para o fotógrafo Wagner Carvalho e surgiu assim, sofisticada em algumas das fotos, e sensuais em outras, exibindo o corpão e embólico com muito brilho e, claro, com as cores verde e branco que representam a escola que defende. De passagem pelo Brasil, Ana deve voltar em Greta e Milão, onde mora, na próxima semana, para cumprir a agenda de trabalho. Mas o público masculino e fãs da manhã não precisam se preocupar. Até o carnaval, ela estará de volta. Luciano Gimenez e Neymar são destaques do Jornal Americano. A nota se refere à entrevista que a apresentadora fez com o craque. Luciano Gimenez fez uma entrevista exclusiva com o craque Neymar na última quarta-feira, dia 11, quer dizer, quarta-feira passada, né? No centro de treinamento do Santos. E o bate-papo entre os dois foi destaque do jornal americano New York Post, que publicou uma nota falando do encontro da apresentadora com o craque do futebol brasileiro. Luciano Gimenez entrevista o craque brasileiro no centro de treinamento do Santos, Brasil. Neymar vai representar o Brasil durante os Jogos Olímpicos de Londres, dizia a legenda que tinha o título, Fotos de Celebridades. O Fuxico já havia revelado o encontro entre Luciano e Neymar, que será exibido em breve no Super Pop da RedeTV. E também contou que a pronunciadora até ganhou uma camisa em Santos, autografada por ele. E olha que a Luciana é corintiana, viu? É flamenguista e corintiana, é. E agora, a última do jornal americano. E a última do jornal americano é um jornal cheio de notícias até o fim. Eleição de 2012, de enriquipédia a ex-BMBs na corrida por cargos políticos. Disputa por vaga na política tem de ex-BMBs a humoristas. Nas eleições de outubro deste ano, alguns famosos, e outros nem tanto, vão disputar a preferência do voto de seus fãs, tentando um futuro na carreira política. Virar vereador ou prefeito é uma oportunidade preciosa de prestígio, salários elevados e participação das decisões importantes dos fundos das cidades, ganhando o poder nos partidos. Há exemplos, há diversos exemplos bem-sucedidos de celebridades na TV ou no futebol, que conseguiam vencer eleições com larga vantagem. É o caso do Palhaço de Ica, que foi o deputado federal mais votado em 2010, e do professor Jean Wyllys, que participou da quinta edição do Bíblia do Brasil, e também está em Brasília como deputado federal. Confira a lista de famosos aspirantes a carros políticos. Número 1. Ex-BMB, Serginho Orgástic, participou do Bíblia do Brasil 10, e agora vai tentar ser eleito veeador na Câmara Municipal de São Paulo pelo PSD. 2. Mulher Pera. Suelen Silva tentará ser eleita veeador pelo PT do B. Já foi candidata a deputada, mas perdeu. Ela apoia Celso Luçomano, candidata a prefeito de São Paulo. 3. Kiko do KLB, Serginho Orgástic, candidato a uma vaga na Câmara Paulistana pelo PSD. O irmão Leandro quase assumiu cadeia de deputado estadual, pois era suplente, mas não rolou. 4. Ex-BMB, Daniel Rolim, aquele do... Wesley is Night, que cantou, na verdade, uma versão da música Reggae Night, né? Ex-BMB, Daniel Rolim, participou do Bíblia do Brasil 11, ganhou autoridade por ser gay assumido, e vai agora disputar a vaga como vereador do Recife pelo PR. O artigo do Gautinho, né? É, o artigo do Gautinho, é. 5. O Serginho... Perdão, o Daniel Rolim foi no meu 4. 5. Ex-VJ, Sonia Francine, vai concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PPS. Já foi vereador e subprefeita. E se não tiver chance, promete apoio do Zé Serra do PSDB. 6. Mulher Maravilha, famosa por rebolar no Carval com a fantasia, né? E aí, nos quadrinhos americanos, Cissa Chagas, é candidato a vereador pelo bem de Salvador. 7. Netinho de Paula, vai tentar a reeleição como vereador de São Paulo pelo PCDB. Em 2010, tentou ser senador, mas não venceu. Seu sonho inicial era disputar a Prefeitura de São Paulo, mas acabou desistindo. 8. Dinei, o ex-Jolador vai tentar ser vereador pelo IP de São Paulo. Ele vai apoiar o candidato a prefeito, Paulinho da Força. Dinei já pôs um no na revista Gay e G Magazine. 9. Francaviar, atual vice-prefeito de São Bernardo do Campo pelo PTB. O calcão dos teclados tentará a reeleição do cargo, junto com o prefeito e o israel. E por último, número 10, Henrique Pédia. O Francaviar foi o número 9. E o número 10, Charles Henrique Pédia. Ex-humorista do Plânico, será candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PT do B. Charles Henrique, em nome de batismo, decidiu, ou melhor, deixou o programa de humor. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal da Primaria, edição 2034 de hoje. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se viu por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A Cobra, todo dia ele está contigo, hein? Assim é a mamãe. Fui. A Cobra, todo dia ele está contigo. A Cobra, todo dia ele está contigo.